E a aventura no pedal de Cora Coralina começa agora! Ainda tem um estradão danado, é uma das marcas que enviou o caminho, está bem sinalizado. Marcas como essa a gente vai encontrar pelo caminho. Pegando a BR-414, vamos acompanhar a cachoeira que é na estrada. Já está chegando aos 42 quilômetros, estamos chegando cada vez mais no fundo. São cinco trecas aqui de rascimento. É uma aventura inesquecível. Nós vimos lá de cima. E o caminho continuou. O destino é a caixa dele. Assim que eu gosto. Maravilha esse caminho. Já na barra. O que é isso ? Milha da Encina. A Ilha da Encina. Esse baile está matando a gente. Mênios de 1 quilômetro a gente vai chegar ao vedante. É um caminho muito bonito. Bem vinda ao vedante. Estou chegando de Itacoari já, uma estrada linda, uma passagem mais belíssima que a Muita é o Caminho de Guarapá, ação Benedita. A Calcidante, mas ainda não chegou no topo 9, não tem que pegar aquele pedaço 9, é bem difícil de chegar nela, bastante single, trilha fechada, estrada, parabéns para a Atacação, estamos na reta final, Caminho, agora Coralino, Cidade de Goiás. A CIDADE NO BRASIL